Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Felipe! Fala, Matheus! Não, além de eu te amar e estar muito feliz de você estar aqui, você não sabe a alegria de ter alguém aqui sentado. Faz quanto tempo que ninguém está aqui, Joyce? Cinco meses. Cinco, seis meses já. Eu voltei a gravar com a pessoa semana passada. Eu fui na casa de um jogador de Free Fire do Los Grandes. Ontem eu gravei com o Don Juan, mas ninguém tinha vindo aqui ainda. Esse é o primeiro. Ah, que legal! Tô muito feliz, que bom! Galerinha, volto a falar pra vocês que eu tô trabalhando. Felipe também. Então quem puder ficar em casa, né, Felipe? Sempre é bom, né? Sempre, sempre. Saca só, tenho aqui cinco músicas tua. Eu vou te falar qual é, você canta o refrão pra gente. E aí, de acordo com o teu refrão, eu vou te fazer uma pergunta, valeu? Fechado, combinado. Eu vou responder também. Primeira música é Mentira. Mentira? É. Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Nossa senhora! Isso é pesado, né? O maluco é brabo! Pesada! Pergunta é Depois de um término, já fingiu estar bem nas redes sociais, mas na verdade você tava sofrendo igual um cachorro? Cara, eu nunca passei por isso, mas eu sei que muita gente passa por isso. Eu nunca passei por isso porque eu sempre esperei, assim, um momento que eu não aguentava mais pra terminar e aí eu sempre terminei com muita tranquilidade. Mas nunca terminaram com você? Não, nunca terminaram comigo. Nossa, eu já sofri igual cachorro, Felipe. Já sofri igual cachorro? Igual cachorro. Na época acho que eu não tinha nem rede social. Na época do meu primeiro e segundo namoro, nossa senhora! Felipe, eu ficava tão acabado que era tipo assim ó, podia falar assim pra mim Matheus, você acabou de ganhar na Mega Sena, você ganhou 76 milhões! Obrigado, mas não quero que era pessoa. Mas você demonstrava pras pessoas que você tava triste ou você mentia igual a nós? Ai, eu mentia, né? Eu tava triste igual um cachorro. Isso não aconteceu comigo, como eu disse. Assim, eu sempre tentei, proletei assim o tempo inteiro pra quando não aguentasse mais eu terminava os relacionamentos e aí sempre terminava bem tranquilo. Só tudo, né? Só tudo. Segunda música, Reincidente. Reincidente. Vou segurando o meu te amo até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele vai entregando você Que não faz amor só por fazer Boa! Música nova, inclusive, gente! Acessem lá no YouTube, em todas as plataformas digitais também Música nova, Felipe Araújo, Reincidente, tá bombando. Felipe, já ficou com uma pessoa que era secretamente apaixonado Mas nunca dizia o que sentia por ela na verdade Ou por vergonha, ou por orgulho, ou algum outro motivo? Ah, eu nunca tive isso. É... Você vai achar que é zoeiro Mas eu sempre fui muito aberto assim Sempre falei na cara assim, quando eu sentia Ah não, Felipe, isso é muito bem resolvido Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você vai pensar que eu tô me fazendo, né? Mas não, é verdade Nossa, eu já tive que me segurar pra não falar pra pessoa Pelo amor de Deus, eu te amo, me dá um abraço, sei lá Você já segurou? Já Então, assim, essa música Reincidente é uma composição minha O povo vai pensar que eu sou hipócrita, que eu lanço só música Que não tem nada a ver comigo mais não Eu tento lançar músicas que eu sei que as pessoas vão se identificar Que eu sei que vai tocar o coração das pessoas E eu sei que isso acontece demais É verdade Muito! Muitas pessoas não falam eu te amo não só por medo, mas também por orgulho É... pra não querer ser menos do que a outra No meu caso não era nem orgulho, era medo mesmo da pessoa sair correndo Acontece muito, né? É, né? A gente vê que acontece Felipe, como que era a letra que você cantou agora e você falou alguma outra coisa que me vem na cabeça Uma pergunta Enquanto eu me contento com esse tira e põe a roupa Você... agora você tá namorando, até a época de solteiro Você tira e põe a roupa assim numa facilidade? Hahahaha Deixa eu pensar nessa resposta aí Eu muito Felipe Você tira? Eu, Matheus? Facilmente Eu tô solteiro, sei o que eu gosto Gosto daqueles assim, né? Pelo amor de Deus, cara Hahahaha Você fala eu te amo pra ela? Falo demais Desde o primeiro mês Ela fala também eu te amo? Ela fala, foi a primeira a falar Ela foi a primeira? Foi a primeira a falar Mas na hora que ela falou, eu já tava com vontade de falar Assim, na hora eu tava planejando um jeito assim De falar de um jeito mais romântico, né? Mais fofo e ela acabou soltando antes Amo Terceira música Reincidente Não, terceira música Quebra Essa Quebra Essa Tô ligando pra pedir Deixa eu dormir aí só hoje Eu sei que já são duas da manhã Mas prometo ir embora de manhã Tô ligando pra pedir Deixa eu dormir aí só hoje Quebra Essa pro seu preto A gente faz amor gostoso Eu vou embora cedo Amo, amo! Felipe, já se humilhou pra voltar com algum ex? Alguma ex? Qual foi a pior coisa que você já fez? Já aconteceu, cara Graças a Deus, né Felipe? Uma música sua No meu primeiro relacionamento Eu acabei Tendo uma mancada muito feia Ah não, sério? É, eu era muito novo Eu tinha 17 anos E a pessoa A minha primeira namorada tinha 19 anos E com pouco tempo de relacionamento Pouco tempo não, acho que foi uns 8 meses de relacionamento Eu fiquei contra outra menina Namorando com ela Eu não acredito no que eu ouvi E ela descobriu E eu era muito novo, assim Cabeça muito fraca E me senti muito mal por conta disso Me senti pior por conta da culpa, né? Não foi tanto assim por conta do relacionamento em si Eu gostava dela e tudo mais Mas não era nada, assim, de se humilhar mesmo, assim Mas eu me senti muito mal por conta da culpa de ter feito algo errado E me humilhei pra voltar Depois de dois meses ela voltou Depois de dois meses? Depois de dois meses Mas aí quando a gente voltou ficou mais um mês junto E aí eu terminei com ela Ô Felipe, isso também não vale nada Terminou o caminho depois de um mês Mas é porque já tava com muitos problemas Desgaste O relacionamento Antes da gente ter o primeiro término, assim, entendeu? E depois quando a gente voltou Foi só pra acabar com tudo mesmo Uma vez eu tive namorado Que daí a gente terminou por um motivo Que tipo assim, não ia dar certo Mas eu continuava gostando dele e ele continuava gostando de mim A gente falou, ah, vai ser bom terminar, não sei o que lá A gente terminou Eu morava em Nova York e ele aqui E ele ficava mandando mensagem todo dia Vamos tentar de novo, vamos voltar Só que eu sabia que não ia dar certo Então eu fiquei me segurando Falei, não, 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 não Fiquei tipo uns três meses falando, não, 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 não Depois de três meses Eu fiquei sabendo que ele tinha conhecido outro cara E tava namorando Aí você me sumiu Felipe, eu peguei o voo de entrar cá no mesmo dia Pra São Paulo Aí eu lembro que ele não quis voltar Eu falei, beleza, com o ego todo assim, né Beleza, não sei o que lá Sai Foi o meu boate, chamava Dead Lembro até hoje, conhece o Dead? Não, não conheço Felipe Sabe quando você apronta uma bebida? No outro dia eu acordei Duas da tarde No quarto de visita do meu ex Você entrou? Não Eu descobri Eu descobri Porque eu não lembro Me contaram Que eu cheguei lá na casa dele umas oito da manhã Muito bêbado Quem atendeu era o novo namorado dele Me viu tão bêbado Ele e o novo namorado dele Resolveram deixar eu dormir no quarto de visita de tão louco que eu tava Você era muito novo? Mais ou menos Não era não Eu tinha vinte e pouco Quase trinta Não era não Felipe Imagina outro dia eu queria morrer Meu Deus Isso aí Morrer Acordar no quarto de visita Nossa! Mas vou te falar Esse cara Esse seu ex-namorado ele foi muito parceiro né? Ele é um monte de antivoso Hoje em dia a gente é muito amigo O coração dele foi muito bom Porque ele Com certeza ele Ele te amava independente de qualquer coisa E ele queria ver Hoje em dia a gente é super amigo Incluso eu sou amigo do namorado dele E graças a Deus que a gente não voltou Porque a gente se dá bem como amigo Que legal Quarta música Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro de memória Deu erro de memória Essa música Essa música Ela é Ela é uma música Que eu participei Com meu amigo Jefferson Moraes E agora me deu um branco Que vocês não tem noção não Ah! Pode cantar? Lembra? Pode Lembrei Na hora de virar amor Deu erro e não completou Faltou um dissentimento E o meu coração travou Nos noventa e nove por cento Gostei Gostei Já achou que iria dar certo Namorar alguém Mas foi iludido pela pessoa? Já sei Já aconteceu Já? Já aconteceu E aí? Mas ainda bem que foi muito rápido Assim a pessoa se mostrava ser Uma pessoa E uma semana assim Que a gente tava Se conhecendo e tudo mais Ela fez uma Uma mancada enorme comigo Graças a Deus ela fez isso Porque eu tava Eu tava Com um pensamento diferente dela Naquela época Ela era uma pessoa E naquele dia ela me mostrou Que ela era outra pessoa Mas foi rápido assim? Foi rápido graças a Deus Deu nem tempo de sofrer muito Não nem sofri né Nem sofri Eu vi mais como livramento né Sim É mas até a gente entender Que é um livramento A gente sofre né Ah não mas eu não tava Pegado desse jeito Não? Eu não tava Eu não tava envolvido Você não é dramático não Felipe? Eu não sou dramático não Felipe eu sou tão dramático Você é dramático? Você é qual o seu signo? Virgem Eu sou câncer Geralmente o povo fala que o signo do câncer é muito dramático Você não é? Eu não Nossa senhora Qualquer coisa pra mim eu já sofro Faço drama Última música Quinta música Vai trabalhar virada Cansada Mas o sorriso da sua cara ninguém tira É só sentada rebolada tatarada E olha que você nem queria Gostei 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 Já foi trabalhar virado e cansado da noite anterior? Ixi quantas vezes Ainda mais nessa loucura Agora com a pandemia Assim Tá muito mais tranquilo né Mas quando a gente tá aí Eu sou apaixonado pela vida Do show Eu sou apaixonado por essa correria Mas você tá fazendo o show hoje em Santa Catarina Amanhã o show é lá no Nordeste E você termina o show quatro da manhã Tem que sair correndo pro aeroporto Mal consegue dormir assim no chão do aeroporto Às vezes acontece E você tem que chegar e já Tem que estar preparado pro próximo show Cara é assim mesmo né Cara eu fico imaginando assim pra mim Que eu dei uma pausa de gravar junto com a pessoa Até agora mesmo Não vou voltar 100% Não tem como voltar Tem que ser um ao vivo Uns não Agora vocês não tem como readaptar né Se não fazer show como Não tem como A gente tá se readaptando né As lives tem ajudado bastante Pelo menos levar entretenimento pra casa das pessoas Sim Eu acho que é uma obrigação de todo artista De todo cantor levar música pra casa das pessoas Exatamente Principalmente num momento tão difícil Que todo mundo tá vivendo Falta um pouco de arte Falta um pouco de música Pra trazer um conforto né Pra as pessoas Então é nossa É nossa obrigação mesmo Então as lives tem ajudado Os shows drive-in que o pessoal tem feito Eu ainda não fiz Eu não pretendo fazer Mas eu acho muito maneiro assim O pessoal tá fazendo Então assim É uma adaptação Mas eu acho que Se Deus quiser Tudo isso vai acabar logo E a gente vai voltar tudo ao normal Top, top, top Galerinha fica ligado Que cinco horas Outro vídeo aí Valeu Tchau 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 Tchau